Olá a todos! Bem-vindos ao canal A Vida Selvagem! Hoje vamos conhecer mais sobre uma espécie fascinante, os macacos narigudos. Os macacos narigudos são animais únicos com um nariz grande e inchado. Essa característica é mais proeminente nos machos, que usam seus narizes para atrair as fêmeas. Além disso, esses animais têm uma pelagem marrom avermelhada, pernas finas e cauda comprida. Os macacos narigudos vivem em grupos familiares liderados por um macho dominante. Eles passam a maior parte do tempo em árvores próximas a rios e manguezais, onde encontram sua comida favorita, como frutas e folhas. Além disso, são excelentes nadadores e podem mergulhar em busca de comida ou para evitar predadores. Os macacos narigudos são uma espécie importante no ecossistema, pois ajudam a espalhar sementes de plantas e árvores através de suas fezes. Além disso, esses animais são presas para algumas espécies de aves de rapina e crocodilos, contribuindo para a manutenção do equilíbrio ecológico. Os macacos narigudos são uma espécie incrível, com características únicas e um comportamento fascinante. No entanto, como muitos animais selvagens, enfrentam ameaças, como a perda de habitat e a caça ilegal. Precisamos trabalhar juntos para proteger esses animais e garantir que continuem a habitar nosso planeta. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para mais conteúdo sobre a vida selvagem.